Pronto Moisés, pode mandar a barra. Vou sair daqui da frente. Vinte minutos. Eu vou te mostrando, a medida que for passando, eu vou te botar um papelzinho aqui pra tu saber. Vou te deixar ver os teus todes aí. Pra galera aí. Vem com vocês novamente, que eu terejo aí pessoalmente. Infelizmente, se vocês não entendem, tá impossível de fazer esses conhecimentos, né? Então, como eu já tinha ido pra um outro evento, meus recursos comerciais de investimento, passagens aéreas, essas coisas, acabaram se exaurindo. Estamos aqui pra essa modalidade IPL presencial. Bom, queria agradecer ao Tom pelo convite, né? Desse evento máximo que ele organizou. E queria ter ouvido a fala de todo mundo antes. Consegui só forçar o Tom, me botar agora nessa última mesa aí, para os meus assistidos, para os meus amigos, o Rodrigo e o Carol. A gente gravou vídeos. Hã? A gente gravou vídeos. Se der tudo certo, não é dar pra ver. Ah, certamente. Queria ter visto a apresentação do Tom e do Renan, quem a conhece, e também das pessoas que eu não conheço. Todos os títulos muito interessantes, no meio do que as palestras, não devem ter sido. A minha fala, ela vai ser uma introdução a um livro que eu estou tentando escrever. Na verdade, eu já comecei a escrever, a tão inicial que eu nem tenho coragem ainda dos técnicos para poder escrever. E que não é um livro, sim, não vai ser um livro que vai trazer grandes surpresas, mas é um livro que, vamos dizer assim, que vai tentar fazer uma consolidação com algumas coisas, para estar percorrendo aí as internações faz um tempo. E talvez funcionar como um mapa, assim, para esse tipo de problematização que a gente vai fazendo, nossos grupos, e que ainda é bem iniciante no Brasil, que ainda não está entendendo o que a gente está fazendo. Então, a ideia também é trazer um pouco esse problema. E aí, então, chegando ao conceito de política especulativa, que é um conceito que traz a ideia realista especulativa, materialista especulativa, da virada especulativa em geral, para o campo da política e vencer dentro de todos para a prática, o que é essa evolução da virada ontológica, que a estratégia realista especulativa produz, e só abrir a nossa prática. É claro que essas coisas já estão muito bem, digamos assim, misturadas, todas essas internavações. As próprias falas do Pinho Rodrigo e do Carol mostraram isso. Mas, enfim, vou tentar dar a minha leitura disso. E eu pensei nessa fala, que é um resumo, um pedaço inicial do livro. Eu pensei em partir de uma introdução do livro The Universal Femmes, do Shaviro, em que ele coloca três elementos para começar o livro dele. Ele fala, em primeiro lugar, que o realismo calculativo foi uma tentativa de ultrapassar o universo kantiano em direção ao real em si, dando o ponto que o jornalismo, que tem que ter nome, depois, que está presente, ou com opção, e real, que está presente tanto na filosofia analística quanto no continental. E aí cita o Campo da Meia-Sul, como o cara que iniciou isso aí. E depois, em seguida, ele fala que ele relaciona, esses fenômenos, a questão da catástrofe ecológica, ligando, é óbvio, o realismo calculativo com os materialismos e desmaterialismos, como de impérias, de diversos em guerras, de ladruras, entre outras. E buscando, então, uma retomada do Whitehead, como alguém que teria sido recalcado pela durada linguística, mas que agora, finalmente, com esse tipo de especulativo, ele estaria em vias de ser recuperado, então, essas potencialidades. Finalmente, ele termina o prólogo dele, que vai servir de base para o meu prólogo aqui, o que seria o especulativo para ele, e colocando que para ele é a especulação no sentido que ele estaria tentando adotar, a especulação no sentido da ficção científica e não da especulação financeira. Então, digo eu, ele teria dividido entre uma boa especulação e uma má especulação, onde a boa é a da ficção científica, que, para ele, particularmente se confunde com a filosofia, e a má é a da especulação do estado financeiro, como o Moço de Valores. E, aí, eu começo falando, então, da fundação do realismo climático, não vou perdendo muito tempo nisso, porque, quando o Moço já conhece essa questão muito bem, que o Cantamesso usa como argumento contra o correlato climático, o arquifóssil, no qual o arquifóssil nos daria acesso a algo que existe muito aqui, da existência humana, portanto, espalha a ideia de que é necessário a existência de uma porrelação, um paralelismo, entre o humano e o conhecimento. Mas, o interessante, e aqui, como eu estou contando, é que o Meiaçu, quando ele pensa no que é o especulativo, ele não pensa em especulativo, digamos assim, de uma maneira hipotética, mas sim de uma maneira fundada. Ele expressamente coloca que o pensamento que não busca uma fundamentação absoluta é um pensamento que dá margem ao fim disso. E, portanto, nós teremos que construir um pensamento com fundamento absoluto. Então, ele vai desaguar na ideia de que a incompletude, o conhecimento ou a finitude, ela não é, propriamente, uma praia de sujeitos, é uma propriedade das coisas mesmas que estão fundadas na não-razão, ou seja, elas estão fundadas, estão apenas porque, factualmente, elas se dão assim, não porque haja uma necessidade. O que nos leva ao ponto seguinte, que é a ideia de que não há necessidade. A única necessidade é a contingência. E, portanto, há uma necessidade que é a necessidade da contingência. Consequentemente, o Meiaçu vai propor que existe um tipo de fundamentação absoluta no pensamento dele, que é essa fundamentação de que tudo é necessariamente contingente. Então, o especulativo do Meiaçu não abandona o fundacionismo, é que ele quer funcionar como um novo fundacionismo, ainda que vá dar margem a um outro tipo de pensamento, que ele vai chamar de materialismo especulativo, em contraponto ao que eu chamo de metafísica, que seria o pensamento da necessidade. O meu ponto, assim, o primeiro ponto da fala, agora me permite que não vai muito rápido, mas, enfim, vamos tentar. O primeiro ponto da minha fala é me distanciar dessa noção do especulativo do Meiaçu. O que eu chamo de política especulativa, o especulativo dessa política, é bem diferente desse especulativo do Meiaçu. Bem diferente de alguns elementos em comum, mas tem uma diferença fundamental em relação à proposição do Meiaçu. E a diferença fundamental é que ele não pretende, de maneira nenhuma, ser fundado. do Meiaçu. Então, o primeiro ponto seria rechaçar o argumento chamado argumento da ancestralidade, o nomeio aqui é o sofismo da ancestralidade. E a ideia é provar que o Meiaçu não consegue provar aquilo que ele gostaria de demonstrar, que é um pensamento alheio a uma correlação. E isso a partir de dois pontos fundamentais que eu vou resumir, que eu vou te inscrito aqui, não vai ter tempo para ler, que são, primeiro, quando o Meiaçu coloca que o arquifóssil ultrapassaria a correlação, porque ele é anterior a qualquer existência humana, na verdade, ele está colocando na boca do correlacionista algo que o correlacionista não compraria, que é a ideia de que a inexistência de um acesso epistemológico à coisa significa a ausência ontológica dela. Então, a todo momento ele faz uma confusão entre a existência do objeto enquanto tal com a presença do objeto diante do sujeito e conhecimento do sujeito. Então, eu coloco assim, há uma confusão aqui, o conhecimento da correlação com a presença do objeto diante do sujeito e a existência do objeto enquanto tal anteriormente existente no sujeito. O correlacionista avirma que o arquifóssil existe fora de sujeito ancestralmente, mas para conhecer, existe a experiência do mínimo reprojetada no passado. E que a proposição de que a experiência tem que ser reprojetada não quer dizer que o conhecimento só existe, que o objeto só existe em paralelismo com o sujeito, uma vez que nós justamente só acessamos o arquifóssil por meio dos indícios materiais, que o próprio Meiaçu parte, como a citação do que a ciência hoje deve ser capaz de fazer. Quando o Meiaçu quer propor, então, retirar esse para nós do nosso raciocínio e colocar simplesmente a ideia de que a correlação do conhecimento é absoluto, ele faz isso por meio das qualidades primárias cartesianas. Quer dizer, nós, por meio da matemática, seríamos capazes de acessar isso, o que é um novo problema. Deixe-me só completar o argumento anterior. Faltou uma parte importante do argumento. A melhor maneira da gente entender que essa reprojeção é necessária não é pelo acervo que o homem se propõe, isto é, com a gente acessando um arquifóssil e conhecimento tendo a certeza disso, mas pelo erro. Quer dizer, nós percebemos tanto da correlação justamente porque essa percepção pode estar errada, por melhor esteja no estado de conhecimento da ciência. Dizer o ancestral é assim e assim para nós não significa dizer que a sua existência está vinculada a nós, que seria uma tese ontológica absurda, mas sim que o conhecimento da sua existência está ligado ao presente e à correlação, que é uma tese epistemológica. Isso pode ser comprovado melhor do mesmo. Por exemplo, se um parampolo encontra um fóssil de dinossauro de Hex, imagina ele com escândalos. O fóssil é assim, paranóptico. A máxima história que ele descobre que Hex tem penas, a gente descobre que ontologicamente tem reacente e tecnologicamente isso se transforma. Portanto, essa ideia de que eu posso acessar o objeto absolutamente por meio desse argumento da ancestralidade, parece meio absurdo quando a gente pensa na possibilidade de um erro. Quer dizer, eu nem assumo cogita que a própria medição, que a gente cita como exemplo do absoluto, possa, ainda assim, estar errada. Portanto, é uma ideia de que não há corpo de conhecimento sem correlação. Mesmo o Hexler, por exemplo, vai trabalhar com a preensão, que é uma noção bem mais ampla não-humana, etc. e tal, Ainda assim, pressupõe dois fólogos. E o snow. Vou falar mais rápido, porque é difícil de ir fazendo esse tema. É de que o Meia-Sul, quando ele quer demonstrar o seu ponto, ele vai apelar para uma ideia de que existe uma... que atendendo os conjuntos, provaria a ideia de que, apesar dele, da licitada, tinha história certa. Mas isso pressupõe que existe uma homologia entre atendendo os conjuntos e a realidade. E essa homologia, ele só pode demonstrar por hipótese. Quer dizer, ele não consegue demonstrar fundadamente que existe essa homologia. A ideia de que a matemática é a melhor maneira de acessar a realidade, ele propõe hipótese. Então, eu coloco... O Meia-Sul tem que carregar consigo a fundamentação última ou absoluta. Mas a sua mente consegue isso, ironicamente, mediante hipótese. A de que existe homologia entre a estrutura dos mundos físicos ou imaginários e a matemática dos conjuntos. Apesar do esporte fundacionista de alcançar um absoluto que não abre espaço ao fideísmo, tudo que o Meia-Sul consegue é apenas desaguar em outra hipótese. Essa hipótese matemática. Não houve o êxito de carregar fundamentação e especulação conjuntamente. Não conseguia, ele tinha um só golpe, fazer metafísica não dogmática, que é o que ele quer, não. Metafísica que não é baseada na necessidade, assim, na contingência. E uma epistemologia fundada. Então, qual é a minha proposta? Então, eu nem vou entrar na questão dos futuros, né? Eu vou ter que ficar pra debate. Mas, pelo menos, na primeira parte eu vou conseguir acabar. A solução que eu proponho é outra. A solução que eu proponho não é a ideia de que o abandono do correlacionismo, ou o abandono da extremologia, que eu uso aqui a primeira, que é menos charmoso, mas eu acho que é mais preciso, quer significar que a gente precisa com isso ter um tipo de conhecimento absoluto que resolva as questões extremológicas todas. Na verdade, eu estou propondo aqui o que poderia se dizer que é uma especulação all the way down. Quer dizer, realmente assumir o caráter especulativo dessa política. Isso é... A gente tem que, de alguma maneira, pra lançar essa política especulativa, que é uma política que eu vejo em cenários de futuro, assumir que nós estamos num campo não citado sobre o real. Nós estamos, realmente, no plano da aposta. Especular significa avançar sobre o universo de espelhos, replicar imagens sobre imagens e ir até onde se pode mais ver o objeto diretamente. É olhando pra essas imagens aplicadas umas sobre as outras, por exemplo, reflexos que se multiplicam, que a política especulativa é construída. Devemos reconhecer esse caso de especulação all the way down. Não temos mais salva-clarada alguma, afirmar que não tem algum fundamento pra lei da dimensão de aposta. Mesmo que haja bons e maus apostadores, sabemos claramente que, mesmo os maus apostadores podem vencer, a sorte nem sempre prevista os mais estudiosos, dedicados, clarentes ou brindantes. Então, apesar da discordar da fundamentação absoluta do meio assunto, a contingência radical, que é essa contingência da sorte, também nos acompanharia. E aí, em seguida, digamos assim, eu não vou atropelar o tempo, mas, em seguida, eu falaria sobre a relação, então, dessa política especulativa em torno de uma especulação hipotética, e não de uma especulação fundada, que é o que isso propõe, com o futuro. E aí, então, a gente passa pelo início do multitudinismo, aquela ideia de que era possível antecipar o futuro, por meio que uma relação necessária. E aí, passa pelo contorno desse projeto, ao longo dos anos 60, 70, que foi a crítica do totalitarismo, a ideia de que esses futuros antecipados seriam, principalmente, totalizantes, que era ali, então, aqueles formandos políticos da época, com os polinismos, etc. e tal. E a resposta para eles, então, foram duas vias, e não era nenhuma das duas que eu vou seguir. Uma das duas, uma é a filosofia política, depois eles saem, eles são voltadas para a forma de uma dimensão social melhor fundada na razão. Então, aqui seria uma filosofia política diretamente estruturada em canto, como, nesta vez, do Haber, mas do Rawls, que vão trabalhar com a ideia de, então, como fundar uma melhor política a partir da razão, mas que é o presente, uma política do futuro. E a outra alternativa, ela se vira para o futuro, mas ela se vira para o meu chamado futuro cego, que é a filosofia política desse ano. Os seus futuros cegos, que é um comportamento, em relação a uma presença e o presente, mas não se permitem qualquer tipo de imagens. Uma vez que o futuro não pode ser antecipado, esse ânimo aparece como uma promessa, diante da qual só resta a fé enquanto experimento constitutivo. Os futuros cegos são os futuros impossíveis, os futuros que transbordam as condições de possibilidade que são apresentadas no presente, a filosofia das coisas do acontecimento. Então, essa ideia de que, uma vez que a gente não pode antecipar o futuro do seu máximo, até potencialmente é violento, então só nos resta esperar que um futuro ultrapasse todas as imagens que a gente tenha acerca dele. E aí, no final, aqui eu proponho um retorno especulativo, com essa imagem não fundada. A gente coloca essa ideia do Cháquil de que a especulação financeira seria uma má especulação. Na verdade, eu coloco que a especulação financeira ela monopolizou a ideia de futuro. Ao contrário do que o Bifo... Eu tenho mais um minuto aqui, eu estou contando. Ao contrário do Bifo Bernard Collor... Ao contrário, não. Diferentemente do que o Bifo Bernard Collor, a única instância social que pode projetar investimentos, fazer apostas especulativas, acaba se tornando um sistema financeiro. Portanto, se trata... Não há uma camiseta. Se a gente pensar em conglomerados com o Amazon ou o Uber, são empresas deficitais, ou de lucro minúsculo. Então... Ou... O que está acontecendo aí? Está acontecendo com uma aposta especulativa, não fundada, acerca delas. Então... O que eu proponho para definir... É a ideia de que seria... Obviamente, não se trata de abrir mão do imaginário da edição científica, mas de não desprezar nenhum tipo de espermissão especulativo. A grande... E daí, pensar, por exemplo, no papel que a especulação é um desempenho, um discurso da esquerda produtivista, daquela ideia da indústria, do superior das finanças e tal, do capital produtivo. Todas essas ideias... A gente trabalha para ser ideias... Existe o trabalho real e, do outro lado, a especulação. Então, como que a gente poderia, na verdade, não pensar em termos de algo que é totalmente fundado em fazer tempo de produtivista, mas sim como expropriar essa especulação do mercado financeiro a fim de construir futuros alternativos, que não só esse futuro que hoje é monopolizado pela imaginação do sistema financeiro. Então, nesse sentido, se que se diz que o capital é expectativo, que ele acaba funcionando especulativamente sobre os mercados, não criticando essa indignação especulativa, acho que essa indignação especulativa é inevitável, mas esse fato, então, de distribuir ela, expropriar ela da única agência que hoje exerce, que são os mercados financeiros. Isso, para mim, seria, digamos assim, o início, pensar o que seria uma política especulativa em termos, digamos assim, da sua natureza epistemológica dessa tarefa. e depois da de hoje eu estou tudo mais iniciado por aqui, no meu tempo. Obrigado, aí. Tomassei dois minutos. Valeu. Aplausos. 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 Aplausos.